Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra todos vocês Mais um vídeo informativo de PES 2019 Vocês sempre estão dando um suporte imenso pra esses vídeos que eu trago E tenho certeza que esse não será diferente Já deixa o seu like aqui embaixo Seu like está sempre me motivando a continuar trazendo mais vídeos aqui pro canal E relaxem, eu não abandonei a gameplay, ok? Eu não abandonei as gameplays no caso Eu estou preparando alguns vídeos muito interessantes Eu estou, na verdade, tendo ideias De alguns vídeos muito interessantes e algumas gameplays pra eu soltar aqui no canal Então já nas próximas semanas Eu devo soltar, assim, muitas gameplays muito legais de PES 2019, ok, pessoal? Mas é claro que eu não vou abandonar as origens do canal Que foi assim que eu comecei e é assim que eu vou permanecer Trazendo informações pra vocês, ok? Então, gente, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Pra não perder as próximas informações e até as próximas gameplays Então, velho, vamos lá começar Bom, galera O PES 2019 veio com muitos defeitos já no seu lançamento O jogo lançou oficialmente aqui para nós no Brasil no dia 28 de agosto Só que muitas pessoas, é claro, como sempre costuma acontecer Pegaram o jogo com muita antecedência Só que, por diferente, o Day One, que é o dia 1 Que é basicamente o dia do lançamento oficial do jogo Que foi lá nos Estados Unidos e nesses outros países América do Norte em geral Eles soltaram, sim, uma atualização Porque o jogo veio com muitos defeitos Muitos problemas na gameplay E não só na gameplay, como diversos outros pontos do jogo Então eles já soltaram, sim, o Day One Update E já nomearam ele por DLC 1.0, né, cara? Por ser, sim, por ter sido uma DLC E uma atualização bem robusta Então eu tinha noticiado para vocês no vídeo passado Que exatamente no dia de hoje, 4 de setembro Eles soltaram, sim, um novo patch corretivo E eu citei para vocês que devemos sim ter a oportunidade Quem sabe eles incluiriam alguma novidade na gameplay do jogo E, infelizmente, galera, isso não aconteceu Como eles disseram que só iriam soltar esse patch Só para corrigir alguns problemas Alguns logotipos que ainda apareciam errados nos uniformes Foi isso que eles fizeram, né, cara? E, infelizmente, diferentemente de outras vezes Até que eles não citavam Mas até podemos, sim, perceber Alguma novidade na gameplay Dessa vez isso não aconteceu Acho que eu estou usando essa informação mais para corrigir a informação que eu dei no vídeo passado Porque pode ser que tenha pessoas Que baixaram o patch pensando que deveríamos ter alguma atualização e alguma novidade Mas depois de nós baixarmos o patch Testarmos tudo que veio dentro dele E, infelizmente, não tivemos nenhuma novidade Nem nenhuma alteração na gameplay do jogo Bom, isso... Obviamente iria acontecer, né, cara? Porque eles já soltaram a DLC 1.0 Mas eu esperava, sim, que alguma coisa fosse corrigida Porque mesmo após a DLC 1.0 O jogo se apresenta com muitos defeitos na gameplay, né, cara? E isso me irrita... Vem me irritando em diversas partidas que eu faço, né, cara? Então esperamos que já nas próximas semanas eles corrijam esses problemas Porque é normal isso mesmo O jogo já no seu lançamento Vim meio cru Por isso que eles vão lançando, sim, atualizações que vão corrigir esses problemas E continuando a falar sobre atualização, pessoal Iremos, sim, falar sobre a DLC 2.0 Sim, galera Tivemos já uma data base de quando que ela deve estar saindo E já vou aproveitar para esclarecer para muitas pessoas que vêm me perguntando nas minhas redes sociais Porque tem... Mano, vocês não fazem ideia do tanto que pessoas que me perguntam Quando é que sairá a próxima atualização de PES 2019 E, bom, pessoal, só lembrando que não temos uma data específica Eles não confirmaram qual data que o jogo sairá Mas devemos estar esperando essa DLC Entre o final de setembro ou início de outubro Entre esse meio termo Bom, estamos no dia 4 de setembro, né, cara? Então vocês podem se surpreender com a rapidez que eles estão soltando essas atualizações É porque, segundo as informações do próprio Robin Hood Mesmo antes do lançamento do PES 2019 Nesse PES 2019 devemos ter 6 novas DLCs, galera Isso é muito animador para todos nós São mais pacotes de dados, ou seja Mais novidades da gameplay devemos ter E mais coisas serão incluídas no jogo Isso é muito interessante Levando em consideração que no PES 2018 Tivemos apenas 4 DLCs Nesses anos teremos sim bem mais atualizações E bem mais coisas incluídas dentro do jogo E continuando a falar sobre DLC, pessoal Um conteúdo que deve chegar que é muito interessante São duas novas ligas sul-americanas Sim, em entrevista do André Bronzoni Para o Fonte Gazeta do Povo Ele praticamente deixou bem claro que isso deve acontecer Já na próxima DLC Como vocês sabem, ele é gerente da marca PES aqui nas Américas E ele que negocia com essas ligas para estar licenciando Ele faz um ótimo trabalho E está sempre sim incluindo o maior número de ligas possíveis E praticamente deixou bem claro que já na DLC 2.0 Duas novas ligas sul-americanas devem estar chegando Bom, pessoal, só quero deixar claro que o que eu vou dizer agora não é confirmado Ok? Só vou dar a minha opinião Pelo que parece, muitos rumores estão apontando Que essas duas novas ligas Uma delas deve ser a segunda divisão da Argentina Ou seja, a Série B do Campeonato Argentino, pessoal Bom, é claro que eu preferia bem mais Se eles incluíssem a segunda divisão do nosso Campeonato Brasileiro Isso não irá interferir muito para mim porque eu nem já utilizo a primeira divisão Quem dirá mais a segunda, né, cara? O Brasil é um país bem mais populoso do que a Argentina Eu tenho certeza que eles fariam bem mais sucesso se incluíssem a segunda divisão do nosso país Mas por enquanto que isso não ocorre Vamos nos contentar com a segunda divisão da Argentina É claro que isso não é confirmado Não já é confirmado ser essa liga Mas tudo aponta que pode ser que seja Ok, pessoal? E a outra liga deve ser a Liga do Uruguai Bom, é uma das principais ligas que temos aqui no futebol sul-americano Que ainda não está licenciada no jogo Então pode ser que eles já estão atrás E tivemos a confirmação de que eles já estavam se negociando com essa liga Então pode ser sim que eles incluam essas duas ligas no PES 2019 Por DLC É claro que pode ser, não pode ser essas duas Mas pode ser outras ligas sul-americanas Nunca se sabe Então vamos aguardar para termos a confirmação de forma oficial E bom, pessoal Segundo uma informação Na verdade eu vou recitar ela aqui Porque eu já falei no vídeo passado Só que eu não expliquei muito bem Porque eu realmente não havia entendido, né, cara? Então eu vou explicar basicamente para vocês Porque segundo uma fonte bem confiável Não devemos ter um update do Brasileirão ainda nesse PES 2019, galera Ainda pelo menos por enquanto não devemos ter uma atualização Porque como vocês sabem Todas as outras ligas do futebol mundial Estão sim atualizadas com seus elencos atuais Da atual janela de transferência que acabou de se fechar Então, muitas pessoas estão surpresas Que pelo Campeonato Brasileiro isso não ocorreu E tem muitos jogadores também que são protagonistas no nosso campeonato Que não estão presentes nem genéricos no PES 2019, galera Entre eles o Diego Souza, o Gabriel Barbosa Entre muitos outros que eu não preciso nem estar para vocês Então, por que isso vem acontecendo? Eu não estou dizendo que esses jogadores específicos fizeram isso Mas ainda nessa semana Muitos jogadores brasileiros ainda estão processando a Konami, cara Eu não vou citar o nome de quais são os jogadores que estão processando Mas tivemos a confirmação de que muitos jogadores ainda assim Estão incluindo processos em cima da Konami Então isso dificulta muito Para que algum dia, né, o Campeonato Brasileiro Quem sabe viria 100% licenciado, cara Isso é basicamente impossível de acontecer, cara Então isso é realmente uma notícia muito devastadora Para nós que somos brasileiros E queremos ter o máximo do nosso campeonato dentro do jogo O nosso campeonato mais bem interpretado dentro do jogo E isso, infelizmente, não devemos ter para os próximos dias É o que parece mesmo Não devemos ter atualização do Campeonato Brasileiro Então, para vocês que tem o PES 2019 Terão sim que baixar até um option file Que corrige isso automaticamente Porque a Konami, pelo jeito, não irá lançar um live update Do nosso campeonato em específico E agora, para encerrar, pessoal Eu vou trazer a informação para vocês De uma notícia De uma liga que foi confirmada no dia de hoje E sim, galera Uma nova liga chegará ao PES 2019 E ela é a liga tailandesa de futebol Bom, antes que você, menininho Saia xingando a Konami aqui nos comentários Saia criticando a Konami Eu vou explicar o porquê Que isso foi um ótimo investimento para a Konami Mano, foi excelente mesmo, cara Bom, pode ser que vocês não entendam Por que ter a liga tailandesa no jogo É um ótimo investimento para a Konami Mas eu vou explicar o porquê, galera Levando em consideração Que, segundo muitas pesquisas O PES 2019 vendeu 40% a menos Na semana do lançamento Quanto ao PES 2018 Isso é muito negativo para a franquia Porque eles estão se investindo Em muitas novas ligas Ou seja, eles pretendem se comercializar Em muitos novos países E ver logo essa decadência Logo na semana do lançamento do jogo É muito negativo, né, cara 40% é quase a metade de cópias, né, velho Então, 40% a menos de vendas de cópias É uma coisa muito ruim, né, velho E levando em consideração Que a Tailândia é um país bem grande Mesmo o futebol não sendo tão expressivo Lá nesse país É um país muito populoso Possui 70 milhões de habitantes Ou seja, é um bom número, né, galera Levando em consideração Os outros países da Europa Que não chegam nem perto disso A Tailândia é um país bem populoso E, sem dúvida, né, cara Que ter essa liga licenciada no jogo Eu não sei se ela tem no FIFA Eu acho que não, cara Mas ter essa liga licenciada no jogo Sem dúvida Que farão sim os fãs de futebol Que moram nesse país Sim, compraram o jogo Isso já são 70 milhões de habitantes Eu tenho certeza que uma boa massa Irá sim garantir o PES 2019 E agora o principal, galera Simplesmente a liga tailandesa Irá aparecer gratuitamente no PES 2019 Ou seja, a Konami não irá pagar nada por isso Foi um pedido da própria liga Da própria entidade Aparecer no jogo de forma gratuita Então, diferentemente das outras liga Que eles incluíram Essa liga saiu a custo zero E em uma situação semelhante Como foi o RB Brasil A própria entidade foi lá E pediu para a Konami Incluir eles no jogo Diferentemente do Red Bull Brasil Que o Red Bull Brasil até pagou a Konami Para incluir ele no jogo A liga tailandesa Simplesmente irá entrar de graça Sem custo algum para a Konami Ou seja Isso é sensacional para a empresa Porque Teremos uma nova liga Custo zero Eles não pagaram nada por isso E antes a liga tailandesa Do que nada Até perder uma nova licença Né, galera E sem dúvida Que para eles Mesmo As vendas irão subir bem mais Disso eu tenho certeza Porque 70 milhões de habitantes Veram A sua liga nacional Presente em um jogo de futebol Sem dúvida que eles irão se sentir Bem mais motivados Para garantir esse jogo Então vamos esperar As próximas semanas Se esse cenário de vendas De PES 2019 muda Eu sinceramente Não entendi porque O jogo veio muito bom Em relação ao PES 2018 Tivemos muitas melhoras expressivas Mas Eu vejo Sim Uma ótima informação Ter a liga tailandesa No jogo Que já deve ser incluída Já na próxima DLC Galera A DLC 2.0 Quero opinar de vocês Aqui nos comentários Do que vocês acham Da inclusão dessa nova liga Se mesmo sendo gratuita Não valeu a pena Para a Konami Se vocês acham que valeu Eu quero saber aqui de vocês Deixa o seu like aqui no vídeo Que você está sempre me ajudando Pra caramba Se inscreve no canal Para não perder os próximos Até a próxima E... Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Até a próxima Obrigado.